Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal, olha só, tem coisa melhor que você ganhar dinheiro assistindo vídeos, fazendo algumas tarefas aí, vendo live e algumas, como eu citei, fazendo alguns cliques em algumas tarefas é uma nova rede social pessoal, uma nova rede social que tá pagando pra você que quer ser produtor que quer ser um criador de conteúdo pra publicar vídeo dentro dessa plataforma e você que tá fora aí, não é criador de conteúdo, mas também quer ter uma renda aí pra ver o trabalho dos outros acompanhar a rede social, acompanhar esses vídeos, visualizar, exato então tudo de qualquer forma, a plataforma tá pagando pra você assistir, pra você postar, pra você o que você fizer ali, tá gerando uma renda pra você, tá? não é aquela renda milionária pra você ficar rico do dia pra noite aí, tá? mas dá uma graninha aí, você pode também ver muitos vídeos sobre a plataforma que tem muitas pessoas ganhando bastante dinheiro mesmo vamos falar um pouquinho mais sobre essa plataforma, essa nova rede social que já tá aí, já é famosa, já tá na boca de muita gente e eu vou comentar sobre agora e vou mostrar pra você chegando agora aqui no canal, antes de eu mostrar a plataforma, a rede social nova no caso, digo, já quero te convidar a se inscrever gosta de marketing digital, redes sociais, programas e o mais legal de tudo ter uma renda extra dicas, informações se você gosta de algum desses assuntos aqui então você tem que ser inscrito aqui no canal clica aqui no botão logo abaixo, vermelhinho, e se inscrever só não esquece de ativar as notificações, tá? porque se não, todo vídeo que eu lanço aqui você às vezes acaba não sendo notificado pelo YouTube que tem um vídeo novo e acaba perdendo aí, talvez uma grande oportunidade beleza? vamos lá, vou mostrar aqui pra você colocar meu celular aí do lado pra você acompanhar junto comigo qual é essa rede social, vamos lá celular aí do lado já gravando, pessoal e vamos lá, vamos aqui é esta rede social aqui, vou até diminuir o som pra não termos direitos autorais aqui dos vídeos e olha aí, pessoal é o Kawaii, exatamente aí, ó tá? então você pode tá baixando agora mesmo aí eu vou tá deixando pra facilitar pra você um código aqui embaixo pra quando você acessar já entrar e aí todos nós ganhamos já de cara uma renda aí um valor aí que o Kawaii paga, tá? então fica ligado olha só eu vou falar agora pra você quais são as formas você tá vendo aqui um videozinho e aí você vê que tá escrito ali em cima Kawaii bônus, tá? então o que você vai fazer? clica ali primeira coisa você tá vendo o videozinho clica aqui, ó clica ali naquele símbolozinho Kawaii Golds e olha, já aparece ali um saldozinho e Kawaii Golds que você tem que vai acumulando e olha aqui olha que bacana pra mim postar videos aqui dentro do Kawaii eles pagam eles remuneram tem monetização de videos, tá? e você consegue ganhar uma grande uma grana bem legal aí, tá? se você entrar agora aí na plataforma e pesquisar ver outras muitas pessoas que já estão há tempos aí postando video e trabalhando e levando de forma muito séria a rede social tem gente já trocando de carro comprando casa fazendo muita coisa não é mentira é verdade você acompanha ali na rede social você vai visualizar que é verdade mas claro que gente não é assim do noite pro dia e pessoas que estão começando começaram já 2, 3 anos atrás trabalhando com isso e postando 30, 50 videos por dia tá? por dia é bastante mesmo é bastante empenho bastante trabalho dedicação mas pra ganhar pra ganhar o que eles ganham compensa e vale a pena ficar postando video, tá? olha só bem bacana e olha só nunca é tarde pra você começar tá? então bota isso na cabeça nunca é tarde começa agora e começa já então olha só vamos continuar aqui na rede social mostrando olha só aqui já tá escrito aqui convide amigos para ganhar 12 mil Kwai Gold semanais então ó você clica aqui em ir e vai convidando a galera aí que você vai ganhar 12 mil Kwais tá? Kwai Gold aí pra você trocar tá? tinha muita gente que falava Kawai né? Kawai e na verdade é Kwai tá? vamos lá vamos continuar aqui ó convide 5 amigos para ganhar até 220 ó reais tá? então aí paga tá? então você clica aqui convida aí você tem 5 amigos 5 amigos você tem família aí pessoas clica aí convida eles e pergunta pede pra eles entrar 220 reais pra você convidar 5 amigos pô qual a rede social que tá pagando isso gente? 220 reais hein então presta atenção soma aí quanto que dá 220 aí é sim pra ganhar aí convidando 5 amigos ó é um valorzinho muito bom pra você só simplesmente clicar e convidar e convidar e claro eles tem que entrar né? como eu falei pra vocês eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vai ter ali o link do Kwai pra vocês e tem meu código aqui de convite se você entrar a gente já vai tá ganhando aqui ó tá? a gente vai tá ganhando também você tá ganhando eu também tô ganhando sendo bem sincero ninguém faz merchan aí de graça todo mundo ganha então você ganha eu também ganho isso é bom pra todo mundo e até porque você depois vai convidar outras pessoas também pra entrar e também vai querer ganhar você vai fazer a mesma coisa que no caso eu tô fazendo tá? você vai pegar aqui copiar esse código aqui e vai enviar aí pras pessoas ou vai clicar em convidar e vai convidar as pessoas aí pra eles entrarem e você vai ganhar um valor bom mais outra forma de ganho pessoal presta atenção olha aí ó ó faça seu primeiro pedido para ganhar 5 tá? então aqui ó pague seus primeiros pedidos é compra numa loja aqui dentro que tem loja que vende mercadorias você tá precisando de alguma coisa você clica ali em ir lá verifica ó confirma a entrega do seu primeiro pedido ganha 35 mil Kwai Kwai Golds olha aí tudo que tu faz como eu falei ganha valor ganha Kwai ou ganha grana ó faça compras na live para ganhar do 20 mil Kwai Golds então olha aí fez uma compra lá ganhou também recompensas diárias pessoal então assim todo dia você faz aqui é tipo um shake-in você todo dia vai ali clica ali no Kwai pra ver um videozinho e tal né e você já clica aqui pra ganhar por exemplo aqui ó ó aqui ó o meu de hoje já tá já cliquei já ganhei aí né os meus mil Kwais tá? e agora amanhã tem quatrocentos 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 e vai ter chegar aqui um dia que vai ter seis mil três mil três mil seis mil também olha aí tá? então é tudo que tu faz você recebe então aqui é como se fosse aqui um check-out pra você todo dia aqui ó faça o check-out amanhã e ganhe mais quatrocentos Kwai Golds vai somando pra você depois trocar por reais valores ó assista vídeos para o Kwai Golds então eu já concluí eu já assisti os vídeos então amanhã vai ser disponibilizado de novo ó todas as tarefas de hoje foram concluídas volta amanhã para ganhar mais então tem um incentivo todo dia você vai ali vai ver vídeo vai fazer as tarefas aqui vai assistir as lives vai assistir aqui ver os vídeos pra ganhar que daí tem os anúncios que você tem que ver ali pra eles se pagar assista as lives com promoções pra ganhar 250 Kwai Golds também eu fiz ali ó então ó depois o que acontece e pra você trocar reverter ou converter na verdade os Kwai Golds pra reais saldo na tua conta porque você possa sacar depois você clica aqui ó e olha aqui eu vou fazer até agora aqui ó pra você ver aqui ó simplesmente vai clicar em converter olha clica em converter pronto ok aí ó convertido beleza é bem simples e fácil depois pra sacar você clica em sacar escolhe o valor que você deseja sacar aqui ó no caso entraria aqui nos 10 clica em sacar aqui por exemplo 10 aqui ó clica em sacar olha as opções já que ele já te dá aqui ó você pode fazer uma transferência pra um banco você pode fazer o mercado pago pix tudo é bem prático pra você já receber os valores então vale a pena você começar a usar já tá lembrando tá vou deixar o código aqui de vinculação aqui na descrição do vídeo pra você utilizar o código o código de convite então fecha aqui ó vai dando uma olhada aqui pessoal vai rolando aí tem vários vídeos bem interessantes vídeos legais aqui que você pode tá vendo e aqui ó você aqui quando aparecer essa parte pra você presta atenção que o qual aí às vezes pode mostrar pra você alguns vídeos que talvez você não ache interessante não gosta não quer ver esse tipo de vídeo então aqui ó selecione seus itens interessantes até 5 você pode escolher aqui entretenimento notícias drama comédia você escolhe o que que você quer que o quai mostre pra você pra que você fique mais contente com a rede social e acabe visualizando mais satisfatoriamente os vídeos que eles vão fornecer pra vocês visualizar tá então aqui no caso posso pular essa parte então aqui vou vendo os vídeos aqui né tem vídeos engraçados tem divulgação tem tudo mas o mais bacana é que tudo que tu faz tô vendo o vídeo se eu postar o que você fizer aqui dentro da rede social você tá recebendo tá então bem melhor agora vamos falar bem melhor que às vezes outras redes sociais você tá vendo ou você tá fazendo alguma outra coisa e não tá recebendo nada tá às vezes tem pessoas que passam dia inteiro assistindo vídeo e não tá ganhando nenhum centavo aqui você tá recebendo valores como eu falei no início do vídeo não é aqueles valores que você vai ficar milionário da noite pro dia mas daqui a pouco se cria gosto começa a criar um conteúdo aí dentro tá logo mais no próximo vídeo a gente vai falar sobre algumas ideias que você pode também tá criando conteúdos do Quai beleza então já se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos também tá então pessoal lembrando vai ficar aqui ó pessoal aqui ó o código aqui ó tá esse código aqui pessoal vou deixar na descrição aqui ó aqui é o meu código tá você vai ter ali o Quai você vai lá pra entrar e adiciona o código pessoal então só pra finalizar deixa eu mostrar essa imagem essa imagem é como um exemplo pra vocês entender assim você vai baixar agora o Quai baixa ele vai preencher seus dados vai preencher tudo que ele vai pedir pra você bem bonitinho vai chegar no momento aí que você vai clicar ali onde vai nas suas informações e vai aparecer essa igualzinho mais ou menos na imagem que tá aqui tá ali pra você confirmar colocando um código tá esse código eu vou estar deixando ali na descrição do vídeo você pega esse código coloca ali e clica em confirmar você vai estar ganhando o valor aí que o Quai vai estar pagando pra você na hora tá e claro eu também vou estar recebendo uma comissão um valor aí também que o Quai paga exatamente dessa forma que funciona e aí depois começa a utilizar a plataforma e clica lá no link de convite seu e não deixa de convidar muito mais pessoas para que você também ganhe bastante valores com essa nova rede social beleza muito bem pessoal espero que você tenha gostado aí mesmo desse vídeo dessa dica você sabia já sobre a rede social já utiliza a rede social beleza parabéns se você está vendo o vídeo agora ainda não utiliza essa rede social meu amigo corre lá abaixa aí o aplicativo e use esse código aí que ambos ganhamos com isso também tá e claro que depois você vai utilizar o seu número o seu convite e vai convidar muito mais pessoas tá então quis passar essa ideia essa dica para vocês porque é uma rede social bacana e que está pagando para tudo que você vai fazer dentro dela estar recebendo alguns valores tá bom logo mais então vou estar voltando aqui trazendo mais dicas informações e vídeos bem legais bacanas especialmente até mais renda extra próximo vídeo que vem aí e na sequência também outras dicas sobre algumas ideias que você pode também estar trabalhando como criador de conteúdo aí no Quai beleza então te escreve e eu te encontro logo mais no próximo vídeo grande abraço tchau tchau